Assembleano, Pastor Gessé, não poderia deixar de pedir para você pegar a sua harpa cristã, você que está ouvindo, e abrir comigo no hino 545, que tem por título Porque Ele Vive. Nós temos vida, graças a Deus por isso, mas é justamente porque Ele vive que nós estamos aqui. Vamos lá adorar a Deus? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.